Essa é a Copi Supply, de volta ao Shop Tour. Foi sucesso de vendas? Foi um extremo sucesso. Então, o pessoal aproveitou bastante. Eles são distribuidores autorizados Xerox do Brasil. Eles têm toda a linha de produtos para consumo das máquinas aqui, o que você precisar, principalmente para quem tem comércio e já tem as copiadoras, né? Aqui, promoção, eles estão fazendo em duas máquinas, especial para você com financiamento em até seis vezes. Eu tenho aqui duas opções, tá? Essa é o modelo 5305, é uma copiadora, para uso pessoal, quer dizer, você pode até levar de casa para o escritório, do escritório para casa. Ela tem essa alcinha, pesa 7 quilos só. E ela faz três cópias por minuto. Cópia em papel comum, colorido, ou então transparência, né? Que é o papel, esse de acetato, né? O preço na promoção, aqui da Copi Supply, 832 a vista, ou então, financiado em até... Seis pagamentos. Seis pagamentos. Quanto tempo tem de garantia? Seis meses de garantia. E qual é o brinde comprando essa máquina aqui? Você leva de brinde uma resma do papel Xerox. Certo. E tem mais uma promoção, aqui na WorkCenter 150. É um lançamento. Aqui tem quatro máquinas em uma só, né? Ela funciona como fax em papel comum, funciona também como impressora jato de tinta, como copiadora, com duas escalas de redução, e também o telefone de teclas. Esse é o Tony e Pulse também. O preço da promoção, R$ 1.089, também financiado em até seis vezes, com um ano de garantia. Uma promoção excelente. Qual é o brinde comprando essa máquina? Além da resma de papel Xerox, um filtro de linha para proteger o seu micro. Ótimo. Um preço muito bom. Você pode acoplar o micro também. E tem aí um aparelho com a qualidade Xerox do Brasil. E aqui na Copa Supply, eles são distribuidores autorizados. A promoção fica até domingo. Eles ficam de segunda a sexta, das oito às dezoito. Sábado de plantão, das dez até? Às dezesseis horas. Domingo também? Domingo também. Rua José Bacarelli, número 102, na Vila Campesina, aqui em Osasco. Telefone qual é a Cris? Aproveite toda a garantia da marca Xerox do Brasil, distribuidor autorizado. Aqui é Copa Supply.